O deputado Raul Ponte, presidente estadual do PT Gaúcho, faz parte de uma geração de jovens que deram inclusive a vida para mudar o mundo. Em entrevista exclusiva à revista Estopim, o deputado traça um paralelo entre aquele período e o atual, quando os jovens voltam a ocupar as ruas. Eu acho que são momentos diferentes, momentos distintos. A história não é e não possui uma linearidade em que, em todos os momentos, os acontecimentos se repetem. Nós vivemos um momento e uma situação muito particular, que combinou naquele momento, na segunda metade da década de 60, não só nós vivendo aqui na América do Sul, no Brasil, com uma ditadura militar, que era uma estratégia internacional da hegemonia norte-americana, que se repetia no Uruguai, na Argentina e em outros lugares, com toda a quebra de ilegalidade e ausência de direitos individuais mínimos, com uma situação internacional também muito particular. Nós vivimos ainda a Revolução Cubana, vivimos ainda e convivemos naquele período todo o horror da Guerra do Vietnã. A Europa, quando a juventude explode em Paris em torno, aparentemente, de questões existenciais, não eram só esses elementos que estavam em jogo. Era uma década ou mais de governo autoritário do De Gaulle, a situação da Argélia, a própria Guerra do Vietnã. Ou seja, havia um momento da história em que um conjunto de valores, um conjunto de situações, criavam um espaço objetivo para que ocorresse aquela explosão. Podia ser contraditório dizer, não, nós aqui vivimos numa ditadura. Subdesenvolvidos, a Europa estava no pleno emprego, a Europa vinha de todo o crescimento pós-guerra, da social-democracia, mas é que não é só comida que enche a barriga, as pessoas não tinham perspectiva futura, não tinham uma sociedade que continuava opressiva, um conjunto de valores que estavam em xeque. Então, isto criou um momento particular que se chamou a Primavera de 68, ou a Primavera de Praga, ou, naquele momento, as questões de liberdade, de emancipação, o problema do feminismo, quer dizer, explode com força pela primeira vez. Então, esses elementos, não é todo momento, não é toda conjuntura que nós temos uma situação desse tipo. Então, acho que os nossos sonhos continuam, ao menos os meus continuam. Eu não perdi nenhum sonho, mas de lá para cá a gente também não parou, nós avançamos. avançamos em muitas coisas, em outras fomos derrotados, mas o mundo mudou, o mundo é outro. Então, as respostas também têm que ser outras, não no sentido do capitalismo, que eu estou me referindo, mas ao sentido global, geral, dos problemas que afetam cada ser humano e que afetam a todos nós coletivamente. Como o senhor relaciona esses dois movimentos, né? E também o senhor falou na época da falta de perspectiva, né? Que fez eclodir movimentos como o Maio de 68 e outros. E hoje também há essa realidade, né? Na Europa, dos jovens sem perspectivas se manifestando. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise disso. Acho que há uma similitude no caso da Primavera de Praga, quer dizer, uma rebelião contra a burocracia da Tchecoslováquia, mas ao mesmo tempo era uma burocracia subordinada, dominada ao bloco da União Soviética, que com a história do Partido Único, com a história de uma visão completamente burocrática e degenerada, deformada do socialismo, impunham àquele país uma situação semelhante a todo o leste europeu, com pequenas variantes, né? Com o caso da Iugoslávia e outros, mas uma situação muito parecida. E, claro, aquela rebelião teve um componente e um caráter democrático, ainda que em sociedades do socialismo real, chamadas do socialismo real, enquanto que a Primavera Árabe é uma primavera também, uma revolta e uma rebelião pela democracia, por novas relações entre as pessoas, as relações de gênero, as relações que as pessoas passam a ter numa sociedade moderna, e ao mesmo tempo uma profunda denúncia também pelos regimes árabes, que na sua maioria são regimes extremamente autoritários, e os direitos ditatoriais, alguns com paternalismo, tipo a Líbia, com uma distribuição de renda e de direitos de educação, de saúde razoáveis, com o dinheiro do petróleo e outros, mas sem democracia, sem liberdade. Quase todos os regimes mantidos e dominados pelas grandes empresas do petróleo, pela OTAN, pela União Europeia e os Estados Unidos, e que explodem na busca de autonomia, de liberdade, de participação. Mas eu acho que aí há uma certa correlação ainda que Tchecoslováquia estava dentro do chamado socialismo real. Mas a luta pela democracia, a luta pela pluralidade democrática, a luta pelo direito ao contraditório, o direito ao conflito que aparece em qualquer sociedade, mesmo sociedades sem classe terão algum tipo de conflito, e é evidente que terá que ter a necessidade de canais orgânicos, canais organizados, para que esse debate possa fluir. Então, eu entendo que são situações distintas, diferentes, mas que todas apontam numa grande vaga de luta pela democracia real, pela democracia efetiva. Os espanhóis, os jovens, intelectuais, desempregados que ocuparam a Praça, a Porta do Sol em Madrid, estavam ali querendo o quê? Democracia real, democracia já, denunciando que não se sentem representados por um sistema representativo, clássico dos partidos, onde as pessoas diziam, não queremos nem o Asnar, nem o Partido Popular, nem a socialdemocracia, queremos democracia substantiva, real, democracia participativa. Eu acho que esse é um sonho atual, é um sonho que permanece, que se não alcançamos lá nos anos 60, nós caminhamos bastante nessa direção. Eu acho que os sonhos ou a utopia da mudança, a utopia de buscarmos permanentemente transformações sociais, que tenham parâmetros de igualdade, de justiça social, de solidariedade, de fraternidade, são elementos que continuam no nosso horizonte, ao menos no meu, tento levar que o nosso partido, o meu partido, mantenha isso também vivo. As experiências vividas são isso, são experiências vividas que nós não temos que nem analisá-las nostalgicamente, mas analisá-las do ponto de vista histórico, do momento, da conjuntura, da situação vivida e do que significou em cada um desses momentos. Deixando para trás um pouco as experiências vividas e falando do futuro, dentro desse cenário de crise, do capitalismo, do protagonismo dos movimentos, principalmente da juventude, dos desempregados e a eleição do Partido Socialista na França, O senhor acha que a tendência, qual a repercussão dessa eleição pode trazer politicamente para a Europa? Bem, não é a primeira vez que o Partido Socialista francês ganha eleições numa perspectiva ou numa expectativa do eleitorado francês que ele venha a levar adiante um conjunto de reformas mais substanciais no sentido de superar mesmo as raízes da crise que vive a França deixada por Sarkozy, que é a expressão acabada na França do neoliberalismo, da visão semelhante àquela vivida na Inglaterra com a Thatcher ou com a Angela Merkel na Alemanha e que, no caso francês, o desafio para que o Holandes ou o Partido Socialista venham a superar isto, nós temos que ter cautela, não temos nenhuma garantia que o Partido Socialista tenha a base, sustentação, motivação para levar isso a cabo. Mas é claro que a derrota do Sarkozy representa a vontade popular no sentido da mudança. Isso não se pode ter dúvidas. As pessoas votaram contra o Sarkozy, votaram contra este modelo, votaram na necessidade de quebrar esta visão monetarista, da austeridade, do Estado mínimo, das privatizações e querem, bem, que a Europa volte ao Estado do bem-estar social ou até supere isto do ponto de vista das suas limitações históricas também. Mas, por enquanto, é prematuro. Eu saúdo a vitória do povo francês contra um sujeito que, além de tudo isto, era um corrupto, um sujeito comprometido com máfias, comprometido com... Mas que não há nenhuma garantia de que os socialistas vão dar conta do recado. Infelizmente, no caso francês, ainda não se constituiu, não surgiu uma nova frente política com base no que sobrou do Partido Comunista, o que sobrou da Liga Comunista, desta tentativa do novo partido anticapitalista. Nenhum deles se constituiu como alternativa para o caso francês. O empate de hegemonia vivido na eleição grega, por exemplo, demonstra que esta ausência de hegemonia, nem a direita, nem o Paçoque, nem a esquerda, conseguem ter todo o giro em torno de 15%, 20% dos votos, sem ter uma capacidade de consolidar uma nova hegemonia. E, portanto, a Grécia também está condenada a uma certa paralisia. E eu reconheço que, hoje, qualquer um desses países sair da zona do euro, dar uma virada profunda, voltar a uma economia nacional, com controle de câmbio, com controle de moeda, que pode parecer a saída mais fácil num primeiro momento, mas é também uma saída dificílima, uma saída extremamente difícil, que qualquer grupo político que chegue no poder hoje vai relutar muito em fazê-lo. E, certamente, terá dúvida de saber se esse é realmente o melhor caminho. O empate de hegemonia vivido na eleição grega, por exemplo, demonstra que esta ausência de hegemonia, nem a direita, nem o Paçoque, nem a esquerda, conseguem ter todo o giro em torno de 15%, 20% dos votos, sem ter uma capacidade de consolidar uma nova hegemonia. E, portanto, a Grécia também está condenada a uma certa paralisia. E eu reconheço que, hoje, qualquer um desses países sair da zona do euro, dar uma virada profunda, voltar a uma economia nacional, com controle de câmbio, com controle de moeda, que pode parecer a saída mais fácil num primeiro momento, mas é também uma saída dificílima, uma saída extremamente difícil, que qualquer grupo político que chegue no poder hoje vai relutar muito em fazê-lo. E, certamente, terá dúvida de saber se esse é realmente o melhor caminho. Hoje, quem domina esse processo é o Banco Central e o domínio dos grandes bancos franceses e alemães, que controlam esse processo, em detrimento das franjas, da periferia, Espanha, Portugal, Grécia, Itália. Bem, essa novela está longe de terminar. Acho que é uma crise que vai se arrastar, não tanto por falta de diagnóstico da crise, mas exatamente porque a derrota foi tão profunda ao neoliberalismo que, na Europa, não se constituiu ainda nenhuma força política capaz de ser uma alternativa concreta a isto. No caso do Partido Socialista francês, que saiu vitorioso, respondeu ao anseio popular, mas acho muito difícil que uma figura como Hollande, pelo seu passado, pela sua tradição dentro do PS francês, seja a pessoa capaz de, ou o partido capaz de levar isso adiante. Tomara que eu me engane e que, efetivamente, se desperte aí um processo novo na França, que venha a criar perspectivas diferentes para a França. Mas tenho minhas dúvidas de que isso será possível. Eu diria que a crise do capitalismo, ela talvez seja uma das maiores vividas no século passado e neste início de um novo século, e que, portanto, a esquerda cabe explorar o máximo isso e ocupar espaços e ter alternativas. Mas não acho que nós estamos diante de um quadro, de uma situação irreversiva. Quer dizer, de velho ou por contradições meramente econômicas, o capitalismo não morre. Ele morre, se morrer, será de vontade política dos de baixo, de vontade política das classes subalternas, exploradas. Acho que esse movimento é muito multifacetado. Nós vivemos aqui em Porto Alegre mesmo uma expressão forte disso, que foram as várias edições que vivemos aqui em outros países do Fórum Social Mundial, que era a expressão extremamente variada, plural, diversa, de enfrentamentos ao neoliberalismo. Bem, isto é um sintoma muito forte. Como em outros momentos, as organizações internacionais dos trabalhadores, a primeira, a segunda, a terceira internacional, os movimentos que buscam aglutinar o Fórum de São Paulo, por exemplo, aqui na América do Sul, puxado, capitaneado pelo PT e outros partidos, PC Cubano, PRD, Mexicano, a Frente Ampla Uruguaia, que são partidos mais consolidados nesses países, ou frentes políticas mais consolidadas, puxaram um processo de participação, um processo de socialização de experiências, de compreensão do problema, que eu acho que é riquíssima, muito boa, importante, necessária, e que isso vai no rumo, vai no rumo de uma transformação. Eu acho que a revolução não é só o processo, digamos, heróico, ou rápido, ou violento, da tomada do poder. A esquerda sempre trabalhou muito com a ideia do golpe ao centro do Estado, ou à cabeça do Estado. A revolução russa identificada com as teses de abril do Lênin e a derrubada do tesarismo, a tomada do Palácio de Inverno, etc. Bem, nós vivemos outras experiências que vão e vêm, a experiência nicaragüense, as nossas lutas aqui na América do Sul, elas têm caminhos, não há um único caminho, uma única forma. Eu acho que nós vivemos hoje o que nós chamamos dentro do PT de uma revolução democrática, que não é menor, que não é pequena, se nós compararmos com outras situações no mundo. Quando a gente começa a consolidar num país que tem 500 anos de história, mas tem 300 de colonialismo, mais 100 anos de escravidão e submissão a outra potência europeia. Portanto, a maior parte da nossa vida nós vivemos ou sob julgo colonial ou sob julgo imperial. E, ao mesmo tempo, com raríssimas liberdades democráticas. Eu já escrevi várias vezes dizendo que, se a gente for rigoroso, nós podemos dizer que no Brasil só conheceu democracia mesmo para valer, com liberdade partidária, liberdade sindical plena, só depois de 1980. 1980. Mano, de 80 para cá é uma geração. Compreende? São 30 anos. Então, se quer exigir o quê? Que desse deserto nasçam grandes paisagens, grandes florestas amazônicas? Não, não vai. Então, eu entendo que nós estamos num processo que é rico, que é extremamente complexo. O senhor acha que o Brasil pode ser exemplo para o mundo nesse momento? É, eu não... Porque o exemplo sempre já traz uma ideia de que nós somos um novo farol aqui da América do Sul. Eu nunca gostei muito de farol do Mediterrâneo, nem do Oriente. Eu sempre fui um pouco iconoclasta com os faróis da esquerda, então eu não gosto muito de faróis. Mas, acho que a nossa experiência, quando a gente caminha para consolidar direitos democráticos, para aprofundar a democracia, para garantir um avanço e uma nova compreensão da igualdade de gênero, quando a gente garante as liberdades individuais, as liberdades de livre orientação sexual, quando a gente tem um Estado cada vez mais laico e menos comprometido com preconceitos religiosos, quando a gente separa bem essas coisas e deixa a crença lá para o foro íntimo das pessoas e o Estado não fica subordinado a preconceitos, eu acho que nós estamos fazendo uma revolução. Quando me perguntam, ah, mas depois de 40 anos o teu sonho, e lá, e o 68, e o assalto aos céus. Bom, nós continuamos subindo a escada, não chegamos ainda, mas eu, para pegar um exemplo bem conhecido, a primeira vez que eu conheci a Dilma, quer dizer, foi na cadeia, nós dois estávamos presos no Tiradentes, em São Paulo, em 1971. Quando passou 40 anos, ela é Presidente da República. Realizamos todos os sonhos? Não. Mas, eu acho que não podemos nos queixar de que nós contribuímos de maneira importante, e decidida, para ajudar. Quando eu comecei a brigar para organizar um partido político lá na ditadura, lá em, depois da ruptura com o Partido Comunista, bom, não tinha nada. Bom, daqui uns anos eu vou morrer. Bom, o PT vai estar aí com 2 milhões, 3 milhões de filiados, organizado, estruturado. Então, essa, eu acho, é isso que é a visão que eu tenho das coisas. Eu acho que nós estamos construindo. Se a história derrotar o PT, bueno, é porque cometemos erros. Se não, se o PT estiver à altura da história que ele vai ter que enfrentar, nós não estamos partindo do zero. Nós já estamos com um milhão e meio de filiados, nós temos 80 e tantos deputados, tem uma experiência de governo que tem problemas. Mas, ou seja, a minha visão é de que isto é vitória, isto é construção. isso também é a realização de sonhos. Se o sonho não deu naquele momento, para pedir o impossível, como se dizia em 68, ou tomar os céus de assalto, serviu para a gente criar condições sem nenhuma dúvida muito melhores do que as que se viviam nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. e esse, para mim, é o processo histórico. E eu vejo que os nossos sonhos daquele momento, ao menos para mim, quer dizer, ainda não foram frustrados. Eu continuo brigando e lutando com aquela ideia, com aquela visão. Acho que, claro, nós cometemos erros, alguns, que pagamos um preço muito alto, erros de vanguardismo, erros de uma visão completamente equivocada do que era a experiência cubana para a América Latina. Vivemos também erros de doutrinarismo, de propagandismo, de afastamento da luta social, de não responder às questões concretas que a luta social exigia. e nos isolamos, perdemos espaço e demoramos mais tempo para acabar com a ditadura. Mas vencemos. Vencemos e, bem, e nós estamos continuando agora sobre uma outra condição, uma outra conjuntura sobre outros desafios. Então, eu acho que para qualquer um de nós, não é, nós não podemos abdicar da utopia, do sonho. Se o nosso partido começar a degenerar, começar a sofrer esse processo que é uma tentação fortíssima na sociedade brasileira, que é esse sistema eleitoral corrupto que a gente tem, corruptor, pior, é corruptor, porque o sistema eleitoral com base em voto nominal, com financiamento de campanha, é o principal cancro, é o câncer maior que tem a política brasileira. E nós não conseguimos derrotar isso ainda. E, infelizmente, no campo popular, no campo da esquerda, tem gente que ainda duvida disso, ou que tem dúvidas, ou que tem, ou até começa a conciliar com isso. Esse é o nosso principal temor. Eu acho que isso, sim, é abdicar de sonhos, abdicar de utopias, de transformações. E eu acho que o mundo, nesse momento, ele está vivendo uma situação muito interessante, porque, se foi aquele monolitismo, os blocos aí, soviético e Estados Unidos, que, em nome de razões de Estado, faziam e aconteciam muitas coisas, para o bem e para o mal, isso deixou de ser parâmetro. E nós estamos caminhando para uma certa pluralidade de experiências, pluralidade de parâmetros, de modelos, e que ajuda. Ajuda. Eu não tenho dúvida que isso aí está sendo extremamente rico para a gente pensar. E se nós olharmos para o mundo, o mundo.